E aí galera, beleza? Se liga onde a gente está hoje Aqui no quarto de Tidó Campo de animais Largo 13 Vou filmar aí o evento aí pra vocês Espero que vocês gostem Já teve outras edições de evento Mas eu nunca consegui vir Aí finalmente nessa deu certo Aí estou aqui hoje E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.